oi pessoal tudo bem com vocês comigo aqui graças a deus tudo bem espero que você esteja tudo bem com a graça de deus né hoje eu vou estar cuidando das minhas coisas né como sempre as vacas tudo e aí eu pedi o meu primo para ele vir aqui matar o porco para mim aí não sei o que que eu vou conseguir gravar para vocês porque é um lugar que às vezes chega bastante gente é ele que vai enquanto eu vou tratar da vaca tirar leite essas coisas ele vai bater o porco para mim então eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa para vocês espero que vocês gostem né e ative o sininho para vocês receber todas as notificações dos meus vídeos dá o like também comente aí também que eu fico muito feliz e respondo todo mundo vamos lá então para mais um dia né bastante cansativo né mas é dia de fartura também vamos tomar um banhinho vamos é hora de tomar banho agora agora que eu cheguei que eu tava cuidando das vacas já assaram carne para eles comer e estão aqui na faca estão cortando tudo aqui que bom né oi meu matilde aí aqui ajudando amiga é é que bom hoje tem companhia ela se o amor também tá aí ó aí olha aqui lá o amor é essa glória aqui né isso sim aí esse aqui que é amigo tudo na luta aqui agora é a melhor hora eu precisei tirar a voz porque eles estavam falando tudo junto então a gente não entendia nada o que eles falavam mas graças a Deus estão ajudando bastante estão assando carne, comendo carne com limão aqui assim aqui já estão na mesa tudo toicinho as carne aí eles estão picando um pouco aqui já tá coberto aqui tem carne já na bacia os miúdos do porco tá tudo aí minha filha, meu filho e a minha nó vão vir pra me ajudar um pouco também aquela amiga veio aqui ajudou um pouco e foi embora aqui eu fiz uma comidinha bem simples hoje um feijãozinho eu fiz um tutuzinho ali de feijão também fiz uma saladinha de tomate e um arrozinho também e a carne já pegou de lá hoje vamos ter um turisminho esse é a banha da barriga ela é uma banha bem boa bem branquinha então eu costumo usar também só que daí eu frito primeiro guardo separado e vou usando o primeiro também amiga pra essas coisas assim que é bom ter bastante amiga esse é o meu filho e a minha nora só que eles não gostam de estar falando no vídeo então eu não esforço eles não estamos terminando agora de fazer nosso turismo cururuca olha como ficou bonito vai ficar muito bom estamos terminando com a noite é bastante serviço quando a gente marca um pouco dá muito serviço agora eu vou moer um pouco de carne pra mim fazer linguiça aquela amiga ela tem chaca aqui perto daí ela veio passear aqui hoje e ela ajudou eu um pouco e foi bem bem bom a ajuda dela porque matar um porco é bastante trabalho agora é bem de noite por aqui só que eu quero moer a carne e colocar o tempero porque é bom pra ficar marinando aí amanhã já tá moído porque chega cedo outro dia eu tenho que cuidar novamente das minhas vaquinhas aí depois que eu venho a fazer encher a linguiça na maquininha de novo então eu vou fazendo as coisas sempre aos poucos mas primeiramente são as minhas vaquinhas já tá tudo moído a carne antigamente a gente moía na máquina na mão agora é tudo mais fácil, mais rápido eu tenho 6 kg de carne aí pra cada kg de carne eu vou estar usando 20 gramas de sal 30 gramas de alho e 1 grama e meia de pimenta do leino por quilo agora eu vou triturar tudo e depois eu mostro pra vocês já triturei o tempero agora eu vou misturar aqui e vou deixar até amanhã coloquei cheiro verde salsinha e coentro coloca se quiser é a gosto hum, que cheirinho gostoso agora tem que mexer muito bem mexido pra que espalhe bem o sal o mais que preocupa é o sal pra ficar tudo junto mas fica muito gostoso nossa que delícia que fica essa linguiçinha que nós faz minha filha veio aqui agora ela já tá indo embora e eu vou aproveitar colher um pouco de verdura até pegar a bacia porque na sexta não vai dar aí eu vou aproveitar tô pegando um pouco de couve porque ela gosta muito de couve que nem eu comi o meu marido mesmo que aqui nem temos sempre comendo couve então eu peguei um pouco de couve vou pegar um pouco de beterraba e assim vou enchendo a bacia a beterraba aqui tá bem miudinha então eu vou pegar ela pra baixo que tá mais graúda um pouco olha que bonito sabe a beterraba veio muita muda num cartuchinho só aí eu tirei um pouco e plantei aqui o que eu plantei aqui deu uma graúda o que tá lá tudo junto não cresceu direito então é sinal que a gente tem que dividir quando vir muita muda só num lugarzinho num cartuchinho um pé de chicróle esse foi o pé mais grande faz isso olha que bonito que está a chicróle muito bonito né olha vocês conhecem o almeirão com de açúcar é esse daqui olha como tá bonito tô precisando comer porque ela vai passar eu vou passar e nem não deixava olha depois que eu me ponhei o CD ele parou de vir aqui eu gosto muito olha como ele tá bonito nossa eu gosto demais dessa verdura aqui diz que ela é amarguinha mas daí eu pico bem fininho e coloco um limãozinho um salzinho é bom demais coloco um pouco de cebolinha também a cebolinha eu vou cortar assim depois ela escolhe lá olha que vaciada de verdura que deu só o meu coentro que já passou dá pra ela comer a semana inteira ela gosta muito de verdura o meu filho Paulo Sérgio já não é muito de verdura mas a Kátia gosta demais de verdura então eu já ponho uma vaciada ela já deixa tudo picadinho pra ela comer durante a semana eu gosto de fazer as plantinhas assim pra sobrar pra me dividir com eles depois de 12 horas a carne aqui aí eu vou estar enchendo agora a nossa linguiça a carne já tá um pouco seca então fica assim mais difícil pra máquina puxar aí a gente tem que ir apertando devagarinho assim e vai passando tudo lá na pipa é bem prático primeiro a gente colocava tudo na mão a gente colocava um fazia um canudinho e colocava na mão demorava pra gente encher fazer uma linguiça agora aí é rapidinho e essa máquina já é bem velhinha ela já tem uns 20 anos mas ela tá boazinha ainda eu uso muito pra todas as coisas eu uso ela quando a irmã tá boi eu faço carne moída nela é muito bom o meu filho com a minha nora não dormiu aqui só a minha filha casa que dormiu aí ela agora já teve que ir embora pra ajeitar as coisinhas dela pra poder trabalhar outro dia então cada um tem os seus a fazer nem fala que bonita a minha linguiça eu gosto de fazer com a pipa grossa porque vai limar a pipa fina dá muito trabalho demora muito pra a gente tá colocando ali no funil eu já prefiro a grossa mesmo eu sou a pessoa que gosta de andar tudo muito logo mas um serviço concluído graças a Deus olha a minha linguiça ficou pronta agora amanhã eu vou pendurar ela hoje já tá meio tarde eu vou deixar eu vou cobrir aqui vou deixar aqui aí amanhã eu coloco ela pendurada em cima do fogão pra ir secando a pipa também tá lavada aí depois eu coloco no freezer e é o meu cunhado que gosta muito aí quando eles vêm aqui a gente frita pra nós comer junto minha irmã coloquei em cima aqui do fogão de linha e passei no fubá pra ver se a mosca não vem sentar mas não tá tendo mosca aqui não acho que é quentura do fogão né mas como é bem alto vai demorar pra secar né a linguiça eu já acendi o meu fogão de lenha né e eu vou tá fazendo um simples almocinho meio rapidinho né mas eu vou tá fazendo porque tem bastante coisa pra fazer hoje então a gente sempre corrido né nossa a gente tem vaca pra cuidar o lar voa não sabe chegar o ar de cuidar de novo separar o viseiro então a gente tem que correr mesmo aí tem o leite também o queijo pra fazer não é fácil né mas enfim tudo dá certo hoje eu tô fazendo aqui duas mussarelas né aqui tô convivido daí tô fazendo duas mussarelas aí eu vou escorrendo aqui fazendo almoço lá lavando alguma louça e assim é a vida da gente que é mulher né aqui tá a outra mussarela tá aqui eu vou escorrer aquela primeiro depois eu escorro essa aqui vai escorrendo devagarinho eu vou pôr no maio conforme eu vou vou mexendo né nele ele vai se escorrendo vai se ajuntando e aí eu vou fazendo pôr no maio aqui aqui eu já fiz um tempero aqui já pro feijão e pro arroz também o feijão já tem feijão cozido né hoje só temperar aí eu gosto de fazer com banho no porco e eu faço tudo na banho fritura eu uso um pouco de óleo só pra você fazer pão de queijo biscoito alguma coisa só o resto é somente a gordura de porco eu vou tá pôr no metade do tempero e metade já vou deixar pro feijão agora eu vou aproveitar pôr na frigideira aqui eu vou tá perucando um pouco de torresminho também eu coloco ele nesses baldes aqui pra tá arrozenando ele aí ele dura bastante aí eu vou tá aproveitando pra perucar também que é muito gostoso né nem nem não vou pôr muito porque se ele perucar bastante ele enche a frigideira então é bom não pôr muito né eu já vou tá tirando esse daqui daqui muito gostoso né um torresminho e puluruca nossa como é bom a gente cresceu com essas frituras graças a Deus aqui em casa continua e a gente tem saúde graças a Deus sabe nessa parte o meu marido ele fez exames esses dias de rotina não deu nada no exame dele deu tudo bom e nós só usamos gordura de porco então é sinal que a gordura de porco é mais saudável gente eu tô com quatro pontinhos de colesterol olha eu por tudo de andar bastante ainda deu quatro pontinhos mas ele nem deu remédio porque é muito pouquinho até falou pra mim fazer caminhada mas cadê que eu acho esse tempo pra mim fazer caminhada olha que delícia ó já vou aguardar aqui agora já vou tá temperando o feijão vou temperar o feijão aqui e nessa banha da torreira eu vou tá fitando a nossa linguiça olha como ela ficou bonita ela ficou branca assim por causa que eu não coloquei corante se eu colocasse corante ela ficava bem vermelhinha mas é bem pura mesmo só com temperinho que eu faço e é uma delícia nossa que delícia que é parece salaminho se deixar bastante tempo no varal o tempo que eu mato o corpo e posso eu faço na verdade quem mais gosta aqui em casa é eu e a Capa aí eu faço eu mando pra ela também e eu percorro em cima e não liga muito não e o Paulo também não gosta antes que a Larissa que não é acostumada com coisa assim a Larissa, minha nora ela é da cidade ela não cresceu no cílio antes ela gosta mais da linguiça do que o sal como tá só eu com o Pedro eu vou só aplicar um pouco o meu feijão já tava cozido então é tudo mais fácil já fitou de um lado já tô virando ele ela é muito boa também pra gente tá fazendo uma farofa com ela é muito gostoso essa pipa aqui é uma que eu enchi a linguiça é uma pipa comprada eu que eu eu limpei aqui e eu não usei não a gente pode fritar ela já fritou já vou tá pôndo ela no prato que se não queima fogão dele é muito bom né a minha mãe fazia assim colocava a farinha pra depois colocar tudo que ela fritava na farinha e eu vi a Tamir e Silvio fazendo eu lembrei muito do tempo da minha mãe eu tava dando uma lavadinha na cor vou pôndo ela no meio do feijão e até ela foi ter posto mas não deu tempo fizer todos os dias comem feijão com couve é o que mãe não é comia quando era criança então nem gosta demais nem gosta tal de feijão com couve é comida da nossa infância tanto eu como o meu marido nossa só que eu não fico fininho não que nem a minha mãe nossa faquinha aqui tá boa dá até pra ficar mais fininho mas não vou ficar fininho não com o feijão tá lá não esperando né o feijão já tá fervendo que delícia o feijãozinho com couve olha o meu almoço tá pronto o toresminho a linguiçinha aqui tem uma salada de beterraba que eu esqueci do nome é beterraba aqui tá nosso arroz coloquei chimichurri em cima e o nosso feijãozinho e aqui eu coloquei umas bananas pra saco meu marido ainda não chegou então até de chegar a banana só a gente come de sobremesa que é muito gostoso quando tem eu sempre faço isso é banana empanado aí hoje eu tava mais com pressa aí eu fiz eu tô assando a banana assim ele é muito saudável banana assado assim olha o toreslinho escuta o barulho molinho delícia já almocei vamos por aqui agora é hora de lavar as louças e arrumar com os guininhos rapidinho porque tem mais coisa esperando pela frente mas enfim tudo faz parte aqui né aqui está duas mussarelas já está pronto né eu deixo na forma até amanhã e depois eu já desenformo ela pra me entregar o pedido agora já é de tarde por aqui muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora espero que gostem do vídeo e até o próximo vídeo se Deus quiser